Crianças, agora nós vamos iniciar lá na página 14 do livro didático em matemática. Sobra ou não sobra? É uma pergunta e nós vamos responder essa pergunta a partir das questões que estão aqui na página 14. O Roberto e a Luana querem distribuir igualmente entre eles essas peças de encaixar. Observem as peças, contem aí com os olhos quantas peças tem. O Roberto e a Luana querem dividir igualmente entre eles, entre os dois. Olha só, escreva uma letra em cada peça para distribuí-las. Use R para as peças do Roberto e L para as peças da Luana. Vou dar um minutinho para vocês escreverem. R em uma, L em outra. R em uma, L em outra. R em uma, L em outra. E aí aguardem eu fazer a próxima pergunta, ok? Vou fechar o meu áudio aqui para que vocês possam fazer com atenção. Profe, teu áudio está fechado. A Profe estava falando com o Bernardo aqui, por isso que eu fechei para não atrapalhar vocês. A Profe, tem que contar da mesma quantidade de cada um ou tem que, pode fazer, por exemplo, 7 para uma e 6 para outra? O que a gente tem que fazer agora é colocar o L de um lado e o R do outro. Um em cada pecinha. E aí depois a gente vai conversar sobre as quantidades, tá, Sofia? A próxima, L, R, L, R, L, R. Eu coloquei R, L, R, L, R, L, R, L, 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 L. Tá, Sofia, agora a gente vai conversar sobre as quantidades, tá? Tá. Vamos lá, então. Terceiro ano. É possível distribuir igualmente todas essas peças? Explica. Só um pouquinho, Sofia, o que aconteceu na tua atividade? Fala para a Profe. É para eu falar quanto, por exemplo, R, L, L, L. O que aconteceu? Fala para mim. Quando tu colocou R, L, R, L, 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 L. L, 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 L. Ou seja, se conseguir dividir igualmente a quantidade, o R tem uma quantidade e o L tem a mesma quantidade, Sofia? A mesma quantidade, não. Não. O Roberto, se eu não me engano, foi o Roberto... Então, eu não apaguei o meu, tenho que apagar. O Roberto, 7 e a Luana, 6. Isso mesmo. O que aconteceu? Após distribuir 6 peças para cada um, um teve uma peça mais que o outro. Então, não. Não consegue-se distribuir igualmente a quantidade de peças que tem ali. Certo? Porque são ímpar. As peças ímpar nunca dão para dividir. Isso mesmo. Então, presta atenção no que vocês vão escrever. Não. Após distribuir 6 peças para cada um, sobrou uma peça. Não foi o que aconteceu? Vocês distribuíram 6 para cada um e sobrou uma peça. Então, escrevam lá. Após dividir 6 peças... Após distribuir 6 peças para cada um, sobrou uma peça. Quem está com uma levantada, só um pouquinho para aguardar todo mundo responder, tá bom? Fala, Valentina. Qual é a tua dúvida? Não é dúvida, prof. Eu queria falar que, tipo, como o Felipe disse, tipo, todos os números íntimos não vai dar exato. E se fosse para dividir, daria um 6 ponto alguma coisa, né, prof? Não daria um número... Ele não vai dar exato se eu for dividir ao meio, se eu for dividir por 2, né? Tipo, se eu for dividir para um e 5 para outro, vai dar. Isso. É, mas é exato mesmo. Porque tem número ímpar, por exemplo, 15. Eu posso dividir por 3. Vai dar 5 para cada um. Sempre vai sobrar a gente... Uma conta de dividir sempre fecha com 0, mas quando é... Uma conta exata. É, uma conta exata. Mas quando é com ímpar, é uma conta que não é exata, porque sempre termina com um número além de 0. Felipe, olha só. Só um pouquinho, só um pouquinho. Um número ímpar, eu não consigo dividir ao meio, tá? Só que não quer dizer que ele é um número ímpar, que ele não pode ter uma divisão exata. Por exemplo, eu tenho 15 balas. 15 é um número ímpar. Eu vou dividir para o Felipe, para a Valentina e para a Marina. Vai dar 5 para cada um e eu vou ficar com 0 na minha mão. Tá, Felipe? Então, o número ímpar eu não consigo dividir ao meio. Eu não consigo dividir por 2 o número ímpar. Mas o número ímpar eu consigo fazer, sim, uma divisão e ela pode ser exata. A sobra dela é 0, como esse exemplo que a profe te deu, tá? Fala, Marina Souza. Ô, profe, eu posso falar a minha resposta? Pode. Não, porque o número é ímpar e sobra uma peça. Ótimo, muito bem. Fala, Helena. Ô, profe, como o número ímpar, né? Vai sobrar uma peça. Eu posso botar uma letra nessa peça ou não? Tem que deixar vazia. Não, pode colocar, porque quer dizer que 1 vai ficar com... Não. Só um pouquinho, Helena. Pode, pode, sim, porque vai te mostrar que ela não é uma divisão exata, tá? Que 1 fica com mais peças do que o outro, tá? Pode colocar como a Sofia já tinha dito, tá? A profe só foi conferir ali, estava pedindo para separar, para dividir de forma exata, mas ele não fala que é para dividir de forma exata, ele só está pedindo para dividir. Pessoal, quantas peças há no total? 3 peças. 3 peças. 3 peças, professora. 3 peças. Isso mesmo. Escrevam lá, então. O algarismo, 13 e depois peças. 6 pedilha, água. Pro, eu já acabei a página, posso ir trazendo a outra? Não, pode acompanhar a profe para ver se está tudo certinho, Júlia. Se você retirar uma peça, é possível dividir igualmente entre eles todas as peças que sobraram? Sim ou não? Sim. Sim. Porque 6 vai ser 6 para cada um. Isso, vai ficar 12. 12 é um número par, eu posso dividir em 2, vai ficar 6 para cada um. Basta vocês colocarem ali só sim, ok? E se você acrescentar uma peça, o que acontece com a divisão? Ela se torna uma conta exata. Profe, que número que vocês estão? Aí fica 7 para cada um. Nós estamos na página 14, na quinta bolinha. E se você acrescentar uma peça, o que acontece com a divisão? Também será possível fazer a divisão em duas partes iguais. Profe, posso escrever? A equipe é 7 para cada um, né, Profe? Isso, isso mesmo. Profe, eu posso escrever só assim? Será possível fazer uma divisão? Pode, pode escrever, ok? Profe, eu posso escrever assim? Será possível fazer uma divisão exata? Pode, pode sim, Filipe. Profe. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Divisão exata é quando eu divido igualmente uma quantidade e não me sobra nada. Divisão inexata é aquela que tem resto, tá? Que sobra alguma coisa que eu consigo. O Profe travou ali quando você falou... Não sei se você não estava falando, mas é que travou a hora que você estava falando... Ah, se você tiver uma peça, é possível dividir aquela... Também será possível fazer a divisão, Sofia. O Profe. Oi. Eu posso ler minha resposta da quinta bolinha? Pode. Elas ficam divididas igualmente. Sim, pode ser, Helena. Complete as frases com é possível ou não é possível. Vamos lá, então. Quando a quantidade de peças é ímpar, pananã distribuir igualmente entre duas pessoas? Não é possível. Não é possível. Isso mesmo, a Profe havia acabado de explicar, né? Então, escrevam lá na letra A da página 14. O Profe. Não é possível. O Profe. É que a internet é ruim e bugou teu ódio na quinta bolinha ali. Também será possível fazer a divisão, André? Na quinta bolinha? É, é na quinta bolinha. Quinta bolinha, André. André, vocês não estão em quatro aí, André? Quando o áudio tiver interferência, tu pergunta para o amigo do lado, André? E a última bolinha, André? A letra A não é possível. Agora a letra B. Quando o número de peças é par, pananã distribuí-las igualmente entre duas pessoas? É possível. É possível. Muito bem. Então, lá na última bolinha, na sexta bolinha, na letra A, vocês vão escrever. Não é possível. E na letra B, é possível. Pessoal, importante. A quantidade que sobra em uma divisão é chamada de resto. Ó, a prof já havia dito para vocês, porque veio algumas informações extra, né? Alguns alunos falaram ali. Então, a prof já foi adiantando a informação que está ali embaixo, mas eu vou repetir. Prestem atenção. A quantidade que sobra em uma divisão é chamada de resto. Quando o resto é zero, dizemos que a divisão é exata. Quando o resto é diferente de zero, dizemos que a divisão não é exata ou inexata. Ok? Vamos lá. Para a situação anterior, podemos escrever a seguinte divisão. Treze dividido por dois é igual a seis. Não deu seis para cada um e sobrou um? Então, é uma divisão inexata. Eu consigo dividir uma quantidade igual para cada um, só que eu fico com o resto na minha mão. Eu fiquei com um. Eu tinha treze. Dividi seis para a Valentina e seis para o Felipe, mas sobrou um na minha mão. Então, é uma conta inexata ou não exata. O resto dessa conta é um. Treze peças distribuídas igualmente para duas pessoas é igual a seis peças para cada uma e sobra uma peça. Terceiro ano, alguma dúvida até aqui? Vocês vão conseguir ver as contas exatas e inexatas agora com os desenhos e também a partir do momento que vocês começarem a montar aquelas continhas que são em pé, tá? Pode falar, Felipe. Pode falar, Felipe. Eu ia falar sobre essa continha em pé. A gente não faz assim, ó, reto assim. É um pouquinho mais complicado. Porque quantas vezes tal número cabe dentro de tal número, desce tal número, é um pouquinho mais difícil. Dentro da divisão, tem que saber a multiplicação, tem que fazer conta de menos, né? Por isso que eu digo para vocês, não tenham pressa de aprender. Entendam todos os caminhos que a gente precisa percorrer até chegar na conta de pé. Porque vocês precisam entender todas as etapas para poder saber fazer a continha de pé. Eu vou ouvir a Helena para a gente poder encerrar e fazer geografia. História, perdão. Pode falar, Helena. Ô, prof, quando eu vi ali no... ali no grupo, né? Quando eu vi lá no grupo, eu vi que quando você mandou era da página 14 a 15, não era? Eu li a 15. Sim, só que a gente não vai fazer as atividades. Não, hoje não. Ah, tá. Eu vou pedir para vocês fazerem agora no intervalo... no intervalo da conversão da aula, eu vou pedir para que vocês recortem o que está ali no material de apoio para... no material de apoio não, na aba dessa página, para vocês, nesse intervalo, irem colando já. Mas é só para adiantar, tá, Helena? Ah, não é para fazer? Já pode ir colando. No intervalo... no intervalo da aula, porque a professora precisa dar um tempinho para converter a aula... a gravação da aula. Então, antes... Ô, professora... Ô, professora, só que a gente não vai fazer, a gente só vai colar... Vou explicar de novo. A aula de hoje era só até ali antes da sessão lápis na mão, tá? O que eu vou sugerir para vocês é que vocês já adiantem recortar isso aqui e já colar nos três saquinhos nesse momento que vocês aguardam a conversão da aula para a prof enviar o link de geografia. Ô, prof, os seus filhos é para colar quantos que a gente quiser ou tem que fazer em ordem? Não, Sofia. Ali está dizendo recorte os doces e distribua-os igualmente entre os três pacotinhos. Então, se tem três pirulitos, tu vai colar um pirulito em cada saquinho. Se tem três bombons, tu vai colar um bombom em cada saquinho. Mas tem que separar por tipos? Tipo assim, ó, tem que separar bombons, balas, pirulitos? Isso mesmo. É assim que a gente vai separar aqui? Isso mesmo. Então, a gente vai fazer a página 15, né? Só é para ir recortando. Recortando e colando nos três saquinhos. Eu estou vendo que tem aluno que já pegou a tesoura e já foi recortando. Pode ir fazendo isso já, terceiro ano. Pega a tesoura e já recorta. profe, mas tem duas balas e três saquinhos. E três saquinhos. No final, vai perguntar o seguinte, todos os saquinhos ficaram com a mesma quantidade de bala? Não, não ficou com a mesma quantidade de bala todos os saquinhos. ó, profe, eu não estou achando a minha tesoura. Daí, então, eu vou achar aqui e daí depois eu recorto, tá? O problema é muito grande, o pirulito, ele não cabe dentro do saquinho. Não faz mal, bota do ladinho, cola um pouquinho mais longe. Sofia, sempre o material tem que ser observado antes de iniciar a aula, tá? Todo o material. Fala, Marina. Ô, profe, aqui, ó, vai ter que fazer a atividade dois ou é só a um? Não, só a um. A dois a gente vai fazer na próxima aula. Tá. Pessoal, fala, Valentina. Ô, profe, ali, né, no 13 dividido por 2, eu acho que seria um 6.5, né? Sobrou um. Tipo, se pudesse cortar o meio que a peça que faltou ia dar exato, né, profe? Isso, só que a gente está falando de número quebrado e aí não é o que acontece com vocês agora no terceiro ano, tá, Valentina? Pessoal, a prova vai encerrar aqui e já envia o link da aula de história, tá? Aguardem. Tchau. Tchau.